Boa tarde, boa tarde galerinha. Tudo bem com vocês? Comigo tá só o ouro e a prata. Galerinha, ontem ontem nós levemos um cavalo, né? Pra fazer a troca de óleo. Eu vou trocar o disco de tacógrafo, né? Ontem eu levei o cavalo pra trocar o óleo lá na Volvo, né? Nossa faz o serviço autorizado. Só que, infelizmente, eu tentei todas as formas, né? Poder filmar lá o procedimento, mas eu não tive, quer dizer, eles me chamaram na sala, né? Aí tinha que ligar não sei pra quem, né? O fulano. Eu pedi autorização pra mandar autorização, né? E acabou, foi rápido a troca de óleo e eu não consegui, né? Então nesse caso eu fiquei devendo esse vídeo aí. Tá bom, galera? Mas na próxima eles já sabem como é que eu trabalho, né? Mostrando informação pra vocês. Minha vida, né? Minha vida, como é que eu... Como é que eu... Meu dia a dia, na verdade. Aí na próxima vez vai ter vídeo, tá bom, galera? Tô aqui no fé combustível, né? Já... A M070, saindo aqui, a 174 tá bem na frente. É, eu vou só colocar o tacógrafo aqui aqui pra me meter macho. Vou dormir lá no... Lá nas correntes, lá nos índios. Que lá fecha, né? Seis horas aí daqui pra lá eu não consigo chegar. Vou trocar aqui o tacógrafo aqui rapidinho. Bom, galera, eu vou colocar aqui rapidinho. Agora meter macho, a positiva. Eita, que bagunça. Espera lá ler aqui o computador. O computador. Opa! E simbora! Mas é uma oração, né, galera? Que sempre eu tenho o costume de fazer nas minhas viagens, né? É sempre bom. Porque ninguém sabe, nesse percurso de manar a Venezuela, o perigo, né? Que Deus me livrou, né? E é isso aí. Sempre pedindo oração, pedindo proteção, né? E sempre nos pés do Senhor. Que o Senhor possa nos levar e nos trazer, né? Vamos lá. Maravilhoso Deus, Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela mais uma vitória, meu Pai. Senhor Jesus, eu tô saindo aqui de Manaus. Senhor Jesus, que eu possa chegar na Venezuela. Senhor Jesus, que eu possa descarregar, meu Pai. São e salvo. Me proteja, não só eu, mas todos nós, meu Pai. Eu te agradeço de hoje, meu Pai. Um dia maravilhoso. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela minha saúde e a saúde da minha família e dos meus amigos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Mais um carregamento na sua permissão, meu Pai. Eu te agradeço de hoje e sempre. Ô, glória! Amém! Bora! Vamos comigo! E agora não, bota a marcha. Não é ninguém. Bora, bora! Vou ver que tá ficando de noite. Tá bom, galera? Aqui, ó. Saindo aqui, né? Atrás de mim aqui vai pra Taclatiara. Na frente aqui vai entrando em Manaus. Vocês hoje estão vendo de outro ângulo, né? Tô na capital aqui do meu amigo Alexandre. Alexandre. Mora lá na Iranduba, meu amigo Alexandre aí, ó. Ei, isso é mais do meu coração, moleque. Show de mal, aí. Show, show. O cara é um empresário forte aí, ó. Empresário forte aí. Eu fico até feliz de ter uma pessoa assim aqui assiste meus vídeos. Alexandre. Obrigado, meu nobre. Obrigado, dá o meu, viu? Show de bola. E aqui nós estamos com o 74. 174, é nóis. Agora é cura e cacete. Em busca da Venezuela. Tá bom, galera? Fico feliz aí. Pra agradecer a todos, carinho de todos aí que mandam mensagem, que curtem meus vídeos, né? Muito obrigado pelo carinho. O canal tá subindo. Graças a vocês, né? Fico feliz. E bora meter macho, ó, menino. Bora meter macho. O negócio, o show é pra nossa conta. Fica com Deus. Papai de Sábio é solo. E tudo de bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.